Eu sou a Júlia e a minha amiga é a Karuli. Ai, entendi. Vamos conversar com outras amigas? Vamos! Vamos conversar com a Júlia. Oi, Júlia. Oi, Júlia. Tudo bem com você? Tudo bem. Meu nome é Júlia. E o céu? Eu sou a Karuli e as minhas amigas são Liza e Júlia. Vamos conversar com a última amiga? Vamos! Oi, cara. Tudo bem? Tudo bem. É só a Karuli. Qual é o seu nome? Eu sou a Karuli e essa daqui é a Jurema, a Liza e a Júlia. Ai, que legal. Meu nome é Karuli. Vamos ir para a catataria? Vamos! A moça vai nos maquiar. Vem, amigas. Vamos, senta aqui no sofá. Oba! No sofá legal! Vem, Júlia. Vem, Júlia. A moça vai nos maquiar. Olá, meninas. Apresentam a maquiagem dura. Olha, eu vou te maquiar hoje, tá, meninas? Sim! A primeira cliente é a Jurema. Jurema, qual cor você quer? Hum, eu quero amarela. Amarela? Tá. Fica aqui deitada, tá? Que eu vou te maquiar. Vou maquiar seu rostinho, tá? Seu cabelo vai ficar amarelinho também. É melhor rostinho que você é azul. A segunda cliente é a Lisa. Qual cor você vai escolher? Hum, a amarelinha. Amarelinha? Tá bom. Mas todo mundo não pode escolher a amarelinha, porque senão vai acabar a amarelinha. Você é amarelinha, tá? Tá. Oi, Caroline. Senta aí que você vai escolher a maquiagem. Qual que você quer? Eu, eu quero rosa. Rosa? Tá, vou te dar rosa. Pronto, as clientes já foram pintadas. Estamos prontas para a festa fantasia. Tchau. Tchau, clientes. Vamos ir para a festa fantasia agora? Vamos. Banetas prontas para a festa fantasia. Sim. Nossa, que gritão, Lisa. Olha, o pessoal está te olhando aqui. O pessoal está olhando as bonecas que já estão maquiadas e vestidas de vestido. Que lindas! Agora eu vou tirar foto de vocês. Pronto para a festa fantasia? A primeira cliente é... Lisa! Ae, já foi, a Lisa. A Lisa é amarelinha, então eu vou colocar aqui. A segunda cliente é... Jurema! A terceira cliente é... Karoli! A quarta cliente é... Karol! A última cliente é... Jure! Acabou a festa fantasia. Tchau, meninas. Até amanhã. Até amanhã. Até amanhã. Tchau, meninas. Obrigado.